O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chegou nesta sexta-feira a Kiev em sua segunda visita surpresa à Ucrânia. A viagem acontece um dia depois que quatro dirigentes da União Europeia estiveram no país e invadidos pela Rússia. No Twitter, Johnson manifestou satisfação por estar de novo em Kiev. De acordo com um comunicado, o primeiro-ministro se ofereceu para lançar um grande programa de formação das forças ucranianas, que poderia formar até 10 mil soldados a cada 120 dias. Ele também reiterou o apoio total à Ucrânia, incluindo o envio de mais equipamentos militares, além de destacar que a União de vários países minou os objetivos da Rússia com a guerra. As tropas de Putin estão sob forte pressão e sofrendo pesadas baixas. Seu gasto com munições, granadas e outros armamentos é colossal. E depois de 114 dias de ataque à Ucrânia, eles ainda não alcançaram os objetivos que estabeleceram para a primeira semana. Johnson foi o primeiro líder de um país do G7 a visitar Kiev em 9 de abril, apenas duas semanas depois que as tropas russas foram repelidas dos subúrbios da capital. Obrigado. 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 Obrigado.